Todo começo de ano é a mesma coisa, contas e mais contas a pagar. É pagamento de IPTU, IPVA, matrícula escolar, a compra dos materiais para os filhos e ainda tem pagamentos dos presentes do Natal do ano anterior realizados no cartão de crédito, não é mesmo? Pagamento à vista ou parcelado? Mas como se organizar financeiramente para não entrar o novo ano no vermelho? Para especialista em relações institucionais da proteste Mariana Rinaldi, o ideal é que o consumidor tenha o hábito do planejamento para evitar o endividamento. Para isso, é preciso colocar tudo na ponta do lápis. O quanto você ganha com salário? Você tem renda extra? Você tem dívidas? O quanto se gasta por mês? Tem financiamentos? Tem consórcios? Qual o valor dedicado ao pagamento de dívidas? Feito isso, colocando todos os gastos e ganhos no papel, é preciso especificar quais são as suas metas. É guardar dinheiro? Quanto você quer ganhar e em quanto tempo? É possível acelerar esse processo economizando em despesas recorrentes ou trabalhando um pouquinho mais para ter uma renda extra? Ajustar o estilo de vida ao que se ganha para Mariana Rinaldi é outro ponto importante para que a gente consiga fazer sobrar para guardar e investir. Para isso, muitas vezes, é necessário adotar um patamar de vida um pouquinho abaixo do que nós ganhamos, tendo uma vida um pouco mais simples. Se nós não definirmos para onde irá o dinheiro, faremos as escolhas de uma forma menos racional. Então, é preciso definir o quanto gastaremos com cada item do nosso orçamento e fazer esse acompanhamento todos os dias. Pode ser com anotações simples, ou com uso de planilhas ou aplicativos facilmente disponíveis e gratuitos. Com planejamento ao longo do ano, é possível organizar o pagamento de tributos com desconto e o pagamento do cartão de crédito não deixando acumular, já que os juros são bastante elevados. Para despesa com a matrícula dos filhos e materiais escolares, avalie a possibilidade de pagar a anuidade com desconto ou optar por mensalidades. Não esqueça que, em relação ao material escolar, muitos colégios fazem trocas de livros e materiais paradidáticos, o que garante alguma economia. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.